Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora para o vídeo. É delicado o que eu vou falar, hein? Mas eu assumo. Os três grandes cancros do Brasil. As igrejas evangélicas e a católica, do jeito como deturpa as religiões para conseguir dízimos e vivem desses dízimos. A imprensa. A nossa imprensa, ela não fala o que é para nos beneficiar. Eles falam o que está na moda. Eles falam o que é que vende e que dá ibope para eles se enriquecerem mais. E o terceiro, não é a política, eu diria que a corrupção. Eu diria que a corrupção vem em terceiro ou quarto lugar. Em primeiro lugar, é a incompetência do administrador da coisa pública. Olha, eu vou citar um exemplo aqui do que eu já sofri na mão do político. Eu vou mostrar aqui para vocês na câmera. Está vendo daí? Dá para ver bem? Dá para ver. Olha o meu pé. Está preto? É. Quando caiu o avião da TAM, o senhor Gilberto Kassab, para se promover politicamente, foi uma jogada política. Ele usou do meu hotel, o Oscars Hotel, eu sou o proprietário de dois hotéis na vida dos bandeirantes. Bahamas Hotel Club, que é o Templo do Prazer e da Felicidade, aquele baixinho. E a Torre Alta. Que é do lado dele. Do lado dele. É um hotel para executivos. Então caiu o avião da TAM, saiu na Globo. Quando foi isso? 2000 e? 2007. Só para deixar claro, aquele que passou a pista e bateu no prédio da TAM, né? Isso. Né? Que não caiu, escorregou. É, que é aquele que passou direto da pista. Não, o avião não caiu, ele escorregou, bem lembrado, na pista e bateu ali, que hoje inclusive é um... É um memorial. É um memorial, é um jardim. É. Mas o senhor Gilberto Kassab pegou desse momento para se promover politicamente. Ele estava vice do Serra e ele ia sair, saiu candidato a deputado federal e ele falou que eu tinha cinco dias para tirar as minhas coisas do hotel porque ele ia demolir. Porque saiu na Globo, que eu reduzi o tamanho da pista, a localização do meu hotel e que eu colocava em risco as aeronaves. Bem, depois disso minha vida virou um verdadeiro caos. Vocês imaginem, eu com aquela obra daquele tamanho, 18 mil metros quadrados... Mas a obra tinha sido aprovada. Hã? A obra tinha sido aprovada. Obviamente. Ah, Deus vem para mim, eu posso ser tudo, só não sou burro. Vocês acham que eu ia fazer uma torre... Uma torre de 11 andares, 223 apartamentos, 300 vagas na garagem, 3 restaurantes, uma academia de ginástica, um teatro, um investimento na época de 70 milhões para colocar em risco as aeronaves. Eu ia morrer com o avião batendo no meu peito. Meus filhos, é um absurdo que é a política brasileira. Mas mesmo com autorização, com tudo regular? Tudo regular. Bom, mas... Que base que ele tinha para... Mas ele dizia que o meu hotel colocava em risco as aeronaves. Eu vou chegar lá, eu vou te mostrar. Bem, 70 cheques altíssimos na época, 40 ações trabalhistas, 33 protestos. Eu entrei numa depressão terrível. Olha, eu tenho até aqui os documentos. Todos eles. Porque aí o que aconteceu? Ficou embargado lá. Um deles. Por um psiquiatra. Tem um dado aqui que é muito curioso. Ideação suicida. Na época, eu estava com uma certa tendência ao suicídio. Tal era o meu desespero. Chegou a pensar em suicídio? Aqui, documentação assinada por um médico. Olha aqui. Tal foi o meu desespero. Você sabe o que é? Toda uma vida enfiada naquele hotel, naquela obra. Tem um outro dado também. A fazenda de Arassatuba que eu tinha. Eu produzia de 10 a 12 mil quilos de carne a cada 24 horas. Na época, peguei 3, 4 milhões e falei para o meu gerente. Liguei para ele. Eu lembro muito bem desse dia. Gilberto, você faz o seguinte. Vende todo o gado. Manda o dinheiro para cá, porque eu vou investir no hotel para acabar mais depressa a obra. E assim nós voltamos depois a confinar o boi nos coxos. Bem. Ele mandou o dinheiro. Passou uns dois meses. Eu estava conversando com ele. Ele me disse que tinha um grupo de empresários da área da pecuária que queriam colocar o gado no meu confinamento de boi. E com isso, no final, nós dividiríamos meio a meio. Eu entrava com a comida de instalação e ele com os animais. Entendi. Sabe o que aconteceu? Quando lacraram o meu hotel, fecharam o Bahamas. Eu não tinha mais dinheiro para cuidar de comer para esse gado. Foi um desespero. Minha vida foi um inferno. Bem, gente. Essa foto inicial que eu mostrei para vocês desse pé. Eu não sabia na época, em 2007. Eu desenvolvi uma diabetes. Por causa do estresse? Do estresse. Do estresse. Do que eu estava passando. Eu não dormia. Eu não dormia. E aí eu tive que fazer uma cirurgia. Está aqui, olha. Vocês estão vendo os parafusos que eu tenho no pé até hoje. Você percebe que eu manco. É. Por quê? Eu estava no ácido, estava fazendo cirurgia. Falei não sei o que para o médico. Eu falei, cara, cala a boca. Fica quieto. Porque você tem sorte, você tem dinheiro. Eu estou tirando o seu tendão. Porque se você não tivesse dinheiro, estaria extraindo o seu pé. Ele ia amputar por causa do... Ele ia amputar. Caramba. Bem, isso foi por isso que eu tenho esse desprezo pelo político. Agora, Bahamas Hotel Club. O espaço de cada prazer, as sensações, as coisas boas da vida. Está aqui, gente. Aí, o Sr. Gilberto Cassato falou que ia demolir meu hotel em cinco dias. E para mim, tiraram as coisas dali de dentro. Mas ele não estava pronto ainda, estava? O hotel não estava pronto ainda. 97% pronto. Caramba. E agora? E aí, o que você... E agora? O que eu faço, senhores? Bem, justiça decidiu que o meu hotel preenche todas as exigências de segurança. Já faz uns quatro anos. O comando da aeronáutica, no uso de suas atribuições legais, relacionado à segurança e regularidade das operações aéreas, com fundamento no artigo 12 do Código da Aeronáutica, lei tal, 16 de dezembro de 1910, e no intuito de comprovação junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, informo a vossas senhorias que o processo de implantação objeta o projeto do espaço aéreo e caracteriza-se aberto como favorável. Está aqui. Quanto tempo depois saiu isso? Três anos depois. E aí, o senhor Gilberto Kassab, na época não contente com isto, o que ele fez? O que ele fez? Falou, então, agora, já que eu não posso... Demolir? Demolir. Perdi esse direito. Vamos cair em cima do hotel do Bahamas, dizendo que lá é uma casa de prostituição de luxo, denigrindo o meu nome, me chamando de cafetão. Posso até cafetão, mas cafetão do bem. Desculpe. E aí, começou a perseguição em cima do Bahamas Club. Está aqui, gente. Turma do STF, Superior Tribunal de Justiça. Está dando para ver bem aí? Está. Só com um pouquinho de reflexo por causa da luz. Trazer mais para trás, perto de você. Aí. Melhorou? Melhorou, melhorou. Turma do STF, absolve Oscar Maroni por manter casa de prostituição. Deixa eu explicar a vocês aqui o seguinte. Vou repetir. Turma do STF, absolve Oscar Maroni por manter casa de prostituição. Os quatro ministros do STF, Superior Tribunal de Justiça, decidiram que a minha atividade não era ilegal. Hoje, se você falar que ele é um puteiro, ou um prostituição, ou uma atividade ilícita, cuidado. Eu te processo. Eu tenho bons advogados de dinheiro. Pode ser o órgão de imprensa que for. Porque a minha atividade é ilícita. Porque ilegal não é o profissionalismo do sexo. O ilegal é quando você explora a mulher. Quando você ganha dinheiro em cima da mulher. Lá eu ganho no bar, num restaurante, na bebida, há 40 anos. E está aqui, gente. Olha. Então, lá o seu rendimento é com... O meu rendimento vem do bar, vem do restaurante, e ganho muito bem, em condições normais, em economia normal. Está aqui. E o hotel? O hotel é depois. Não tem nada a ver uma coisa com... Está aqui, gente. Olha aqui. Transitado em julgado, em 5 de nove de 2017. Para quem não sabe, transitado em julgado, quer dizer o quê? Ninguém mais mexe nesse processo. É uma decisão definitiva. E que fique claro aqui. Eu vi ela comentando. Eu sou proprietário de dois hotéis. Aquela torre baixinha, que agora deu esse escândalo mediático, aquela palhaçada. O repórter lá, o deputado federal que eu falei agora. O frota fazendo o seu escândalo. O gordinho da Band, o... Da Tena. O da Tena, dizendo que eu coloco o dedo na cara do polícia para mim me cuidar. O senhor Tatena, pessoa mal informada. Aquele policial que eu estava falando é amigo meu. Toma café da manhã, que nem eu já falei. Lá na trigueira, perto de casa. E eu estava dizendo para eles que Bahamas Hotel Clube é uma atividade ilícita e que eles não precisariam da metralhadora do AR-15 que eles tinham. Que se eles quisessem me matar a um tiro, não seria necessário. Um taco de bilhar já fazia. Mas eu estava brincando com a intimidade que eu tenho com esses policiais. Fui muito bem atendido pelos policiais. Me respeitaram, respeitaram o estabelecimento e estava em horário de trabalho também. Mas vamos lá, subprefeito da Vila Mariana. Não precisava 60 policiais, 8 viaturas, colocar um moletom. Moletom? Moletom é aquele concreto. É maletom. Ah, eu estava estranhando o moletom. Moletom é o que você usa para dormir. É, eu pensei, por que os caras colocaram o moletom na frente do Bahamas? Eu confundo. É maletom. Ah, tá. Moletom. É aqueles blocos de concreto. É, eu pensei, por que os caras colocaram o moletom na frente do Bahamas? É, eu pensei, por que os caras colocaram o moletom na frente do Bahamas? É, eu pensei, por que os caras colocaram o moletom na frente do Bahamas? É, eu pensei, por que os caras colocaram o moletom na frente do Bahamas? É, eu pensei, por que os caras colocaram o moletom na frente do Bahamas? Obrigado.